Seguinte galera, vídeo novo se iniciando, estamos aqui no Ruidão Escapamentos, estamos aqui com a parceria nossa, Hernani, já te conheço há quantos anos, pai? Uns 20 anos. Uns 20 anos. E sinceramente, eu colei aqui, ele me falou que está com dificuldade financeira, que está investindo numa nova loja dele, e o pai dele chegou e falou, estou vendendo, sei que você gosta de carro, ajuda nós aí, quase ele falou, pelo amor de Deus, vocês são crentes, né pai? Por isso que ele falou, pelo amor de Deus, somos crentes, né? Sei lá, mano, tocou o meu coração e ele fez uma coisa errada, ele pediu para eu dar uma volta, eu falei, não vou dar uma volta no carro, não gosto, dá uma volta, eu dei a volta, o carro é bom, você já deu uma volta nesse carro aí? Ótimo. Ah, é bom, pô. Fechou o dó dele? Top. Por que a placa é preta? Original. Mais de 80% de original do carro. Mas se eu mudar tudo e deixar desoriginal, não vai sair a placa preta? Não, mas todo mundo vai saber que você descarica o carro. Eu quero lá, todo mundo sabe, eu quero... Não sei se eu... Ah, meu Deus, eu vou... Nossa Senhora, eu vou mostrar o carro, Felaz. Não pode, Felaz, eu estou construindo, velho. Como é que eu vou comprar um carro, velho? O que carro vocês acham, Felaz? Meu carro novo. Olha o título do vídeo. Eu não comprei isso, mano. Dá para voltar atrás, velho? Não, mas já é. Puta, apertei a mão do seu pai, né, mano? Mão de homem, é foda, velho. Caraca, velho, não. Ah, mano... Ai, Felaz, vocês vão brigar comigo? O que vocês acham, Felaz? Meu carro novo, mano. É igual o golzinho branco que eu comprei. Está todo original. Qual a chance, Felaz? Mano, eu não comprei o Passatio. Eu quero muito comprar o Passatio. Meu coração bateu, mano. Meu coração bateu, Felaz. Ele falou, mano, estou precisando da ajuda. Me ajuda. Aí eu já pensei, mano. Eu tenho um canal no YouTube. É conteúdo para mim, né? E o carro saiu até num valor muito bom. Parcelado em três vezes. Vou fazer o possível aí. Trabalhar, correr atrás. E estamos de placa preta, velho. Acabei de fechar esse carro, mano. Como é que eu compro um carro, mano? Nossa, velho. Meu carro novo. Olha o Passatão. Ah, não, mano. Caraca, velho. Que carro top, mano. Olha isso, mano. Pega a visão, Felaz. Curti demais, mano. Eu andei no carro, Felaz. Eu andei no carro, mano. Curti demais o carro, velho. Curti demais. Que lataria é essa, velho? Meu Deus. Vai ter que dar uma reformada, hein? Nossa, mano. Será que eu fiz a escolha certa, Felaz? Vai ter que dar uma reformada, hein? Vou pegar a charla aqui. Tem que dar uma reformadinha nele, hein, Felaz? Moveu o motor. Eu sou doido, né, mano? Fala. Toguro é doido, mano. Toguro tá com o Gol dele ali. Tá com a Hornet dele ali. E comprou um Passat, velho. Placa preta. Que delícia no like, Felaz. Que delícia no comentário se a gente vai fazer uma transformação nesse carro. Vamos buscar parceria. Vamos meter esse carro nas pistas. Sei lá. Caralho. O Celta Turbo, o Gol Turbo. Vou montar a concessionária. É mais fácil. É mais fácil. Vou montar a concessionária. Mano, minha mãe tá de a pistola. Minha mãe ficou pistola quando eu comprei o Gol, velho. Imagina agora não ser um carro... E os caras não estão entendendo nada ali que eu tô falando com vocês, mano. Meu carro novo, mano. Olha as ideias, Felaz. O que vocês acharam, mano? Deixa nos comentários aí. Eu achei top, mano. Passatinho. Mas comprei pra ajudar os caras, velho. Quem sabe eles compram de novo quando eles vão mudar pra aquela esquina ali. Eles estavam apertados. Eu sempre arrumo minhas coisas aqui. Conheço ele há mais de sete anos, velho. E vamos ajudar uma alma, né? Vamos ver se não sai pro céu. Ah, comprei um carro novo, Felaz. O que vocês acham? Cê é louco, pai. Sim, Giro. Top demais, mano. Ajudando os caras aí também, né, velho? Só falta o Fusca agora. Não, não falta o Fusca. Eu tenho três Fusca. Eu tenho um. Se quiser comprar um Fusca também. Aqui vai um motor novo, né, galera? Eu acho que não. Cê é louco. Tá louco. O motor não cê é louco. Para, Thiago. Pelo amor de Deus. Cê é louco? Cê acha que eu vou deixar assim? Isso aqui é relíquia, irmão. É turbo, pai. Aqui vai um cofre caramelo. Eu já tô avisando. Vai vir um cofre caramelo. Mano, Thiago é doido, velho. Carre para a Laca Preta, pai. Cê é louco. Não, eu vou mexer, pai. Já vou meter turbo legalizado, pai. Thiago, desisto de você, velho. Falou. Praca Preta. É... Quem mais? Turbo 17. É... Aero 17. Já vou legalizar a turbina. E Azul BB. Azul BB, o que você acha? Dá um rolê lá pra você ver. Não, eu vou andar assim, porque depois eu não quero andar mais. Azul BB ou Preto? Azul BB, hein, pai. Mano, o pretão fica beleza. E Azul BB? Não, Azul BB fica a sua cara. Preto Cadillac fica a nossa cara. Nossa, mano. No céu. E aí, galera, deixa a opinião de vocês aí. O que vai vir ainda desse carro, velho? Você sabe que é sério mesmo que você vai turbinar o carro? Turbo, pai. Eu gosto de carro turbo, mano. Eu disse, mano, eu dei a volta com o carro, velho. Sai porque eu comprei o carro, porque eu dei a volta, mano. Ele pôde a volta. Claro, cara. Esse carro tá todo original. Meu Deus é 1.5, filho. Isso aqui é relíquia. Você nem acha mais. Aqui vai um biturbo, pai, da Audi. Ai, cara, eu parei que seja. Parei que seja. Biturbo, pai. Imagina, fellas. Qual a chance? Pô, vai ter que mexer no carro inteiro, pai. Isso é louco. Que estrutura? Não mexendo no do Gol? Mas isso aqui é mais velho que o Gol. Ah, nós vamos... Muito mais velho. Já vamos parceria. Você que é funileiro, top. Se você que mexe com alguma coisa, quiser fortalecer nós, qual a chance? Biturbo. Você é maluco, cara. Vamos ver, vai vir coisa boa. Olha, galera. Tugura é doido, né, velho? Top, mano. Curti demais o carro, velho. Você tem que ver, mano. Tem que ver. Já tô mandando contato pras parcerias aqui, velho. Top. Curti demais o carro, hein? Então é isso, galera. Tô dando mais um conteúdo pro canal aí, ó. Meu carro novo, meu carro novo. Placa preta. Qual a chance, velho? Se meter um turbão nele. O que vocês acham? Deixa eu conseguir uma parceria aí de... Vou ter que dar uma reformada, né? Aro 17 eu já vou conseguir segunda-feira já. Porque eu tenho... Eu tava vendo. Eu tenho uma... Pneu e... Eu tenho pneu e orbital, mano. Vou meter uns orbital nele já, velho. Eu tenho aqui que é do Gol que eu ganhei, né, mano? Parceria. E acho que serve aqui certinho, mano. Então... Vamos ver o que vai dar isso aí, né? Parcelado 30. Daqui 30 eu pago uma parcela. Daqui 60 eu pago outro. Daqui 90 eu pago outro. Três vezes. O carro saiu por... Vou falar o preço pra vocês, velho. Dez contas. O que vocês acham? Barato ou caro? Caro ou barato? Três vezes. Três, três, três e... Três, três e quatro. Barato? Caro? Conteúdo? Não é? Vai ter que investir, né, Felas? Vai ter que investir pra ficar legal. Carro totalmente original. Tão original que tem placa preta, né? Ele é um carro com placa preta. O que vocês acham? Top? Passar a Tia Amélia? Teve uma ação social aí, né, mano? Ação social não, né? Uma ação ajudando outras pessoas, né? Então, fideliza, Felas. Tamo junto. Pessoal, minha prima não gostou muito, não. Minha prima já tá incorporando minha mãe, velho. Minha mãe já tá... Minha mãe pesa na mente. Minha prima pesou aqui. Então é isso. Tamo junto. Essa garagem, Felas. Será que tá indo? Ó, passatinho. Passatinho tá aqui já, ó. O que vocês acham, Felas? Será? Fico, invisto. Né? Porque eu acabei ajudando lá a rapaziada aí do... Rapaziada do... Caramba! Tô ruim de memória. Escapamento, né? Ruidão, escapamentos. Mas o passatinho tá como, Felas? Merece, ó. Aro 17 já tem a roda e pneu. Acho que eu vou instalar segunda-feira. Suspensão. O que vocês acham? Biturbo? Biturbo? Motorzão. Aí nós vamos tentar a parceria, né? Não paga mais IPVA. A galera fala, pô, o Golzinho não tem mais gasto. Não paga IPVA. Não paga IPVA. O Celta já já não paga IPVA. Então são carros que não... Não são carros do dia-a-dia, né? E, caralho, ainda tem o meu carro do dia-a-dia. Fala, nossa. Só que a gente tá com uma parceria aí. Vai vir um carro. Se tudo der certo, eu tô negociando com uma... Uma empresa, uma concessionária que vai me dar um carro, velho. Eu só vou fazer o trabalho de vulgar, vender carro pra eles e ser parceiro. Qual a chance, mano? Vou montar a concessionária. Eu falei concessionária porque eu... Eu tô sentindo um cheiro muito fedido. Você precisa tomar um banho. Tomar um banho. Porque ele tá muito fedido. E você tá fedido. Fedidão. Cadê o Tchola? Ô, Beto. Cheira aí. Cheira aí. Você viu o que eu falei? Não. Cheira aí. Tira o que? Meu. Eu tô trato. Eu ia te zoar. Gostou do carro? Que carro é esse? É carro, velho, do meu tio. Passat. É. Gostou? É. Foi da hora. Da hora, né? Tá meio amassado ali. Eu preciso fazer o vídeo. Por que os Tcholas votaram? O futuro dos Tcholas. Qual vai ser o futuro dos Tcholas? O meu vai ser extremo. Sério mesmo? Você quer isso pra sua vida? Sim, já tô fazendo. Certo? Já tenho inscrito no canal. Como que é o nome do seu canal? Beto e Tube. Com dois Tcholas. No canal? É. Fala pra galera se inscrever aí. Inscreve lá no canal. Inscreve lá no canal. Troca. Vai ter live de... Tropa? É. Cara. Eu peguei até esse negócio de todo jogo. A galera falou que você parece com a Jéssica, velho. Ai, Deus. Parece? Não, não parece não. O olho. Até o... Mais ou menos. Mais ou menos? Inscreve lá no canal. Você gosta dela? Sim, ela tá lá. Gente boa? Por que você gosta dela? E por que você não gosta... Gostaria dela? Não tem. E quem que você não gosta da casa lá? Vezco. Por que? Ele é chato. Chato? Muito chato. Chato, pô. Caralho. Por que, pai? É o único que não lava os pratos na casa. Ah, tem isso? Tem. Ele fala pros caras lavar ele é o pior. Entendi. Vai pra casa, Maroma, daqui a pouco? Vou, daqui a pouco. Demorou. Então é isso, galera. Quero que vocês ajudem aí o canal. Opinem aí no Passatinho. Se fiz uma boa escolha. Se a gente turbina ele. Se vende tudo. E... Caraca, mano. Eu tenho, mano. Eu acho que eu sou o cara que tem mais parcela nas Casas Bahia, velho. Tudo parcelado. Tudo, mano. Tudo no gerente. O que vocês acham? Eu sou daquele ideologia, mano. Eu posso tropeçar na rua e morrer. Acabou. Não tem nada, tá ligado? Então eu não sou aquela pessoa que guarda dinheiro. Se um dia você ficar pobre, eu vou dar aula. Sou personal, sou formado. Mas vai viver disso e vai meter o louco. Curtindo aí. Como sempre curti. Como eu sempre vivi. Então deixa seu comentário. Fideriza no like. Qual o nome do Passatinho? Eu faço toda a vida. Tem nome. Qual o nome do Passatinho? Fideriza no like. Tem Toguro, mais parcela aqui. E tem o próximo vídeo. Que ela viu o carro. Que ela não tinha visto o carro. Vai ter um videozinho dela vendo. Caralho, vira essa bunda aí. Que que é isso, minha filha? Isso é o vídeo lá. Ainda bem que você não vai pro carnaval. Ô, tá louco? Ainda bem que você não vai pro carnaval. Querido, me aguarde. Por quê? Tem uma cartinha na manga. Qual cartinha na manga? Não sei. Não fala o meu jogo. Sai. Simone, tá sentindo um cheiro de preguiça? Preguiça? Mano, a minha galera arregaça. Não arregaça, Médio? Vai na sua. Mano, a minha galera é pesada, mano. Eu vejo lá no direct. Você, tipo, a galera foi no seu direct, seu preguiçoso. Mesmo a hora que chegou, tá aqui, ó. Querendo treinar e tá aí, ó. Chegou há quatro horas. Não, tá editando aqui, ó. Aqui, ó. Tá editando. Falou assim, vou esperar descer a comida. Desceu a comida. Mas não tá um cheiro estranho? Do que você tá sentindo? No, o que nem. Preguiça no ar. Cheiro de preguiça. Além da falta de banho, né? Preguiça. Banho aqui, cheiroso. A roupa. De rolê. Tem mestre splinter, tem like. Tamo junto. Delizio.